No Vale do Jiquitionha, três pessoas foram presas, além de drogas e celulares apreendidos na cidade de Joaíma. A operação foi em combate a uma organização criminosa que promove o tráfico de drogas na região. Miguel Brás está de volta ao vivo com outros detalhes desse caso. Miguel. Pois é, Saulo, de acordo com a Polícia Militar, essa operação realizada em Joaíma foi mais um desdobramento dos trabalhos que apuram o assassinato de um homem de 34 anos registrado na última terça-feira na cidade. Segundo o relatório da Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por dois homens que atiraram contra ela. Portanto, os trabalhos continuaram e a polícia prendeu três pessoas. Uma delas apontada como mandante do crime e as outras duas como executoras. Ainda durante os trabalhos, os militares apreenderam barras de maconha, tabletes e buchas da mesma droga, pedras e porções de crack e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. A PM ainda esclareceu que esses três presos fazem parte de uma organização criminosa na cidade de Joaíma. Portanto, o trio e os materiais foram encaminhados para a delegacia civil e a motivação do assassinato ocorrido na terça-feira não foi esclarecida. Saulo. Saulo.